Hoje, 31 de março, faz 57 anos do golpe militar de 1964. Esta data precisa ser lembrada. Algumas datas devem ser celebradas. Essa precisa ficar registrada na história para que não mais aconteça o que aconteceu em 64. Quando as pessoas perderam a liberdade de expressão, perderam a possibilidade de escolher os seus governantes e com o acirramento do regime militar e os atos institucionais que foram se sucedendo, pessoas foram mortas, outras foram exiladas, famílias foram dilaceradas. Nós perdemos o nosso direito de ir e vir e de pensar diferente. Por isso, especialmente neste momento, onde percebemos, infelizmente, algumas pessoas que até estão em postos de destaque na nação. Alguns parlamentares, cidadãos que nós considerávamos de bem, gente que comanda a república, ficam fazendo insinuações de possível volta de regimes de exceção. Por isso, hoje é preciso que todos estejamos mobilizados. Independente de sermos de esquerda, de centro, de direita, o que se está discutindo aqui é a democracia, é a preservação do Estado democrático de direito e esse é um valor que todos os brasileiros e brasileiras de bem devem tratar como algo que não pode ser questionado. Vamos continuar juntos, lutando pela democracia, lutando pelas liberdades e todos com uma única frase, ditadura nunca mais.